Olha como é bem fácil salvar as fotos do Instagram! Primeiro vá até o seu perfil e toque aqui se tiver um iPhone. Ou nesses três pontinhos se o seu celular for um Android. Aí é só ligar a função salvar fotos originais. Prontinho! Agora todas as vezes que você publicar uma foto no Instagram, ela também será salva em um álbum de fotos do smartphone.